Música 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 E a sua mancha E a sua morräge Gerda Sou o nome Que me brega Eu fico Chegar mas é que vai me continuar João eu tô te vendo Sou donados Música Música Segura dedinho Música 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 O povo O fogo Começou às dez, e o galo já vai me ajudar Começou às dez, e o galo já vai me ajudar E eu aqui de coração, eu e o gente morre sem parar Com o recado da hora de dar se parecer, se parecerá Com o recado da hora de dar se parecer, se parecerá Com o recado da hora de dar se parecer, se parecerá O cheiro do sol, a perra, machucando a destina Eu não gosto mais do que contar, sem que vou dar de vez Antes com a morinha eu não vou a noite inteira até o som arraiar O homem que me pega Fico fora, fico chaninha, cravo, vamos voar O forrózinho gostoso Arrocha, galera Bom demais O forró começou às dez E o galo já vai me une O galo já vai me une Porque se uma cidade encruesa no campo